Em 2021, a TV Alerj completou 17 anos de criação Com o objetivo de expandir o alcance da emissora, assinamos convênio com a FUNARJ para a transmissão ao vivo das apresentações musicais da sala Cecília Meirelles e gravações de shows do Teatro João Caetano Os espetáculos nossos que forem exibidos ao vivo, essa filmagem fica disponível nessa plataforma, filmagem em casa, para as pessoas comprarem os ingressos e assistirem a qualquer momento, de qualquer lugar do país, de qualquer lugar do mundo e a qualquer hora. Música 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 A gente faz sempre um edital de fomento e, na verdade, é um edital para produção de curta-metragem, porque a gente descobriu, e não tem muito tempo, que a Baixada Fluminense tem mais produtora de cinema que a capital, você sabia disso? Pois é, então, pouca gente sabe disso, são os menos assistidos e tem a maior quantidade, então é importante que a gente fomente isso. Música Música O Prêmio de Contos não é somente um prêmio literário. O prêmio é um sucesso e eu fico muito, muito contente em fazer parte dessa história. Foi bom demais! Música É um Brasil que a gente quer mesmo ver shows, shows, arte e cultura, pelo preço de cinco reais. Música Música A gente voa lá um cinema. Na verdade, a gente fez o teatro no cinema, hoje ele é um cine-teatro. Música Toda a comunidade está envolvida com isso. Música 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 A noção do desafio, ela se alterou com a pandemia, porque é uma outra dinâmica, o ensino online foi uma outra dinâmica. Música 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 É um horizonte, assim, e acho que isso não tem preço, não tem preço, não tem preço. Eu ter entrado com 11, 12 anos, sair com 18, com um horizonte incrível, com pessoas incríveis na minha bagagem, acho que não se mede. Vila Lobos é uma casa, é uma família. Entrar aqui ia se sentir bastante acolhido. É a exposição chamada Afirmação Modernista, que fala sobre todo o trabalho modernista do Rio de Janeiro, antes e depois da Semana de Arte Moderna de 1922. É uma coleção do Baneja, que é cuidada pela Funarge, e a gente tem Cícero Dias, a gente tem Dijanira, a gente tem Di Cavalcante. Os maiores. Os maiores e uma prova interessante de como o modernismo, na verdade, avançou direto na nossa cidade, antes e depois da Semana de 1922. Meados do século passado, movimento que mudou tudo na literatura, na música, nas artes plásticas, em tudo aqui no Brasil. Isso mesmo. Meados do século passado, movimento que mudou tudo na literatura, na música, nas artes plásticas, em tudo aqui no Brasil. Meados do século passado, movimento que mudou tudo na literatura, na música, nas artes plásticas, em tudo aqui no Brasil. Meados do século passado, movimento que mudou tudo na literatura, na música, nas artes plásticas, em tudo aqui no Brasil. Meados do século passado, movimento que mudou tudo na literatura, na música, nas artes plásticas, em tudo aqui no Brasil. Meados do século passado, movimento que mudou tudo na literatura, na música, nas artes plásticas, em tudo aqui no Brasil. Meados do século passado, movimento que mudou tudo na literatura, na música, nas artes plásticas, em tudo aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto